Considerar que a Filda é dos projetos e marcas que a todos os angolanos devem orgulhar. Por ter perdurado no tempo, ao longo de 30 anos, inclusive no difícil período de guerra que Angola viveu. Fortalecendo-se com dinamismo, crescendo e servindo de barómetro do crescimento econômico, com sucesso em todos os períodos da sua gestão. E assim, grandeou o prestígio internacional. Este importante instrumento é fruto do engajamento de várias personalidades. Destacando-se, Sua Excelência, o Engenheiro José Eduardo dos Santos, Presidente da República de Angola, que a título pessoal sempre mostrou disponibilidade para apoiá-lo, na expectativa de que o mesmo servisse de alavanca para a promoção do desenvolvimento empresarial do país. Felizmente se reconhece na Filda este mérito, ao nível nacional e internacional. Pelos êxitos das suas ações, nos vários períodos da sua existência. Destacando-se em África, como um dos mais dinâmicos parques de feira, um mérito conquistado com o sacrifício de muitos dignos patriotas. Por isso, é com redobrado prazer que hoje alcançamos a trigésima edição da Filda, feira introdução de Luanda. Símbolo do assinalável crescimento econômico de Angola e da atratividade do seu mercado. Bem como está patente nesta edição, com a participação de mais de mil expositores. Excelências. Angola é vista com destaque em todo o mundo, fruto dos seus indicadores macroeconômicos e da estabilidade do seu mercado. O que lhe permite ocupar lugar cimeiro no que respeita a captação de investimentos estrangeiro, apesar de ainda insuficiente, tendo em conta as necessidades e a dimensão do país. E o seu estabelecimento de parcerias internacionais para esta realidade. Desde sempre, a Filda se posicionou como um parceiro favorável do governo, procurando refletir em cada exposição as concessões e estratégias superiormente desenhadas em prol do desenvolvimento econômico de Angola. Promoção angolana além fronteiras. E assim, à margem da feira e ao longo dos anos, encarou a Filda como um privilegiado momento de parcerias entre empresas angolanas e estrangeiras. Nesta edição especial, a Filda celebrará igualmente os 30 anos das relações comerciais entre Angola e a China. O facto que nos levou a convidar a China como convidado especial na 30ª edição da Filda e a ter um pavilhão inteiramente dedicado às suas empresas. Mas esta presença internacional, com grande expressão, faz-se sentir igualmente na participação agrupada de Portugal, da Turquia e de outros países que com as suas empresas devem contribuir de forma exitosa para o crescimento econômico de Angola. Ao longo dos anos, a Filda se autossuperou, migrou para outras áreas de negócios, como a promoção e a atração de investimento, diversificou os seus produtos e serviços, que são as feiras, multiplicou e cobriu todos os setores da atividade econômica, participou de forma ativa nas relações econômicas internacionais, grandeou o prestígio e reconhecimento da sociedade e dos seus parceiros, de departamentos do governo, de associações econômicas nacionais e estrangeiras, de entidades congêneras, de departamentos ministeriais estrangeiros e até de chefes de Estado estrangeiros. Toda esta ação foi na base de uma estratégia delineada em 1983, seguida por várias equipes que geriram a Filda, até a data, cuja ação se refletiu ao longo dos anos e foi bem continuada por uma equipe de jovens, criativos, responsáveis e patriotas, que, não medindo esforço, deram continuidade ao processo, elevaram a fasquia e, com visão e sentido de missão, projetaram a Filda do futuro e da modernidade. A formação, a capacitação profissional, a busca por fortes lideranças, a disciplina e a abnegação no trabalho foram as principais divisas para a Filda do presente e, com certeza, ditarão os caminhos para a Filda do futuro. A todos quantos contribuíram para chegar a Filda há 30 anos, com esta dinâmica de mercado e, com estes indicadores, os meus especiais agradecimentos, em nome da organização, desejando que fique na história como uma edição memorável. A todos os meus agradecimentos e que Deus nos ajude.